Música Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas para a nossa primeira edição de notícia e novidade do nosso Vascão começando a sexta-feira, muito maravilhosa Vasco confirma mais um reforço para estar ali reforçando a equipe do Gigante da Colina vamos que vamos, conhecer o canal aí agora peço aquela gentileza e aquela moral para se inscrever e ativar o sininho de notificações para você receber todas as notícias do nosso Vascão o like, o like ajuda muito o canal então, chega socando o dedo no like e vamos que vamos meus amigos, e o meia Martim Benítez Martim Benítez ontem já saiu do jogo do São Paulo lesionado no primeiro tempo ali, sentiu a coxa é, queridos, o Martim Benítez que sofre de altos e baixos ele que no Vasco nos deixou ali várias e várias vezes felizes mas muitas das vezes frustrados por sair sempre lesionado e eu quero mandar um abraço para o meu amigo São Paulino César Júnior ele que esteve brincando comigo, fazendo zoações lá no meu Instagram do bancada do líder comigo Alex, o Martim Benítez joga muito eu falei, ó, não vai demorar infelizmente César Benítez é isso é cheio de altos e baixos, no Vasco não foi diferente jogava algumas partidas e ficava fora outras e o Benítez já saiu ali sua primeira partida do São Paulo sentindo a coxa meu amigo, minha amiga, você conhece o OneFootball? tem muitos amigos que ainda não conhecem o OneFootball o OneFootball é o maior e mais completo aplicativo de futebol do mundo você fica sabendo de tudo o que rola mesmo no futebol em tempo real na palma de sua mão e principalmente, meu amigo notícia de contratação, notícia de escalação o que for do Vascão em tempo real baixe o OneFootball, não perca tempo o OneFootball é totalmente de graça o link está na descrição para Android e para iOS meus amigos, algo me chamou muita atenção ontem na entrevista coletiva de Alexandre Pássaro com essas saídas de jogadores que não serviam para o Vasco é de dar um aperto no peito o Vasco pode estar economizando cerca de 18 a 20 milhões palavras de Alexandre Pássaro na verdade, a gente tem uma movimentação de saídas de jogadores como Carlinhos, Marcos Júnior, Henrique não entro na questão de que ajuda ou não na parte financeira a partir do momento que ele não vai ser utilizado ele onera o clube o Henrique, por exemplo, tinha contrato até dia 2 de agosto a gente entendeu que não tinha ambiente e espaço para ele essas saídas desoneram o Vasco estamos em uma economia de 18 a 20 milhões ao longo do tempo esteve dizendo Alexandre Pássaro e além, queridos, dessas economias e saídas de jogadores que não estavam sendo utilizadas nós fechamos a venda de Tales Magno que até hoje é a maior, a segunda maior venda da história do clube feita por Alexandre Pássaro e vale destacar, queridos, que foi uma venda muito boa até por causa de que o momento que Tales Magno estava vivendo com a camisa do Vascão com isso, ainda mais conseguimos, ó, investir em MT e Matias Galazza Matias Galazza pela metade do preço é o Alexandre Pássaro trabalhando monstruosamente pelo Vasco então, queridos, nesse meio tempo o Vasco conseguiu economizar 18 a 20 milhões com jogadores que não serviam para vestir a camisa do Vasco estou falando isso aqui, queridos, para a gente entender o seguinte quando trabalha com profissionalismo e traz jogadores que venham para somar a conversa é diferente economia de jogadores que não servia para a gente ter um time competitivo é, não é brincadeira, né, meus amigos mas é isso, novos rumos para o Vascão economia, jogadores chegando reforços aí, chegando para estar ainda tendo um time bem melhor e bem competitivo para essa temporada 2021 que eu acredito em muito nesse time do Vascão e você se inscreveu e deixou aquele like? muito obrigado sim, meus amigos, o Vasco anunciou agora mais um reforço para a temporada ele que é natural lá de Vila Balestra, na Argentina Martín Nicolas Sarrafiore é cria das divisões de base do Huracan mas soma, querido, algumas experiências interessantes como um infantil do Boca Juniors, do Manchester City e até do Barcelona em 2017, quando ainda possuía 19 anos, se destacou numa competição sul-americana jogando muita bola e veio parar despertando esse interesse no Internacional foi contratado pelo Inter no semestre de 2018 e permaneceu no Porto Alegre até 2019, até 2020, o ano passado, quando foi emprestado ao Curitiba para a disputa do Campeonato Brasileiro Canhoto com um bom poste físico que interessa ao Vasco e excelente poder de finalização pode chegar e somar muito o Sarrafiore chega como mais uma opção para fortalecer o setor ofensivo do gigante da colina Ficha técnica do garoto, nome completo, Martín Nicolas Sarrafiore apelidado de Sarrafiore, né, o seu nome data de nascimento, 20 de setembro de 1997 Ró nasceu no ano espetacular em Sarrafiore espetacular esse ano, chegou a me dar um aperto, hein, queridos 1997, Edmundo e companhia ô, Vascão, coisa linda local de nascimento, Vila Balestre, Argentina altura 1,80m, posição meio campo clubes, Huracan de 2012-2018 Inter 2018-2020 Coritiba 2020-2021 e agora, gigantão da colina Sarrafiore, venha ser feliz readquirir o seu futebol sua potência de finalização que eu sei que você tem o seu porte físico que deixa o Marcelo Cabo com, ó ele assinou embaixo e nós estamos acreditando venha pra somar, queridos é mais um argentino no Vasco da Gama que pode dar bons frutos por que não? sabemos que a diretoria tem contratado e contratado com a Valde Marcelo Cabo e contratado com, ó inteligência não é sair enchendo a folha salarial e trazendo jogadores que não servem meu amigo, minha amiga aquela sexta-feira maravilhosa quero mandar um forte abraço pra vocês e agradecer que live sensacional foi feita ontem vocês fortaleceram demais a live quase 300 vascaínos batendo aquele papo maneiro sobre o Vascão e vamos que vamos que tem mais live hoje provavelmente, hein? tamo junto valeu! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri